E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Se eu te disser que baterias Live PO4, que duram 30 anos no off-grid Live PO4, já estão aqui no Brasil, o que você acha disso? Pois é, com a chegada do carro elétrico da BID, o Dolphin, foi revelado que ele utiliza baterias Live PO4, fabricadas pela própria BID, do tipo Blade, ou seja, Lítio Ferro Fosfato BID Blade, Live PO4, sim senhor, só que essas baterias dele, pela tecnologia da BID, elas podem durar até 30 anos, vejam, no próprio site da BID, site oficial, que eu vou deixar um recorte aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra você dar uma conferida na matéria, eles avisam que a bateria que eles utilizam Live PO4, no carro deles, que vai ser produzido aqui no Brasil em breve, na fábrica aqui na Bahia, em Camaçari, essa bateria pode durar 30 anos, 15 anos utilizada no carro, no carro elétrico, e quando não servir para o carro elétrico, ela ainda vai sair com a qualidade tão alta, que ela vai ser utilizada por mais 15 anos, no sistema de energia solar off grid. Outra grande novidade é que essa bateria da BID, que já está nesse carro aqui no Brasil, vai ser produzida na fábrica deles lá em Manaus, ou seja, a Live PO4 Blade de 30 anos, vai ser produzida em uma de suas linhas em Manaus, para abastecer também esse carro, essa linha de produção já produz algumas baterias dessas para outras fábricas, abastecendo outros veículos, e agora será utilizada também para esse veículo da BID. O que é também importante que vocês saibam, a segurança desse tipo de célula. Vou deixar aqui, se vocês não já estiverem vendo, um vídeo onde mostra que essas baterias as Live PO4, são praticamente inflamáveis, não inflamáveis, espontaneamente causadas por ela, só se vier com uma chama externa para poder provocar algum tipo de chama. Foram feitos inúmeros testes, inclusive de perfuração, as baterias foram dobradas, amassadas, passaram caminhão de 19 toneladas por cima dela, e mesmo com perfuração, enquanto você viu aqui, que a bateria de níquel carne, as baterias de lítio, como mais anteio, elas praticamente explodiam, ali entrava uma combustão muito violenta, as Live PO4 da BID, a Blade, não sofria nada, mesmo com perfuração. E essa segurança foi o que fez esse tipo de bateria ser escolhida e para utilizar nos carros elétricos, justamente porque os carros elétricos estão transportando vidas, e a chance de um acidente é grande, então se tiver uma bateria que qualquer pancada, perfuração, ela já exploda, ou provoque aí uma chama, então ela pode agravar o acidente. Então esse tipo de bateria usada nos veículos elétricos, ela tem que ser dessa forma, não pode entrar em combustão, se a casa for amassada, dobrada, perfurada, e por isso que essas baterias baterias da BID Blade são incríveis. Veja, 15 anos como bateria de carro, após isso mais 15 para o Off Grid. Então se você já pegar ela e pular a etapa do automóvel, você tem 30 anos direto no Off Grid. E se você pensa que as baterias da BID não estão disponíveis já para utilização no sistema Off Grid, muito enganado. Dê uma conferida aí no site, ele já tem todo o sistema de armazenamento para o Off Grid com esse tipo de bateria também. Lógico, calma aí, não é nossa realidade, a gente não tem cacife para adquirir uma bateria dessa para utilizar no nosso Off Grid. Mas, imagine só, baterias que duram até 30 anos, vão para os carros elétricos. Esses carros, por algum outro motivo, podem sofrer um acidente, vai para algum ferro velho. Se a bateria não sofre tantos danos assim, essa bateria vai chegar ao mercado de alguma outra forma. Então, é capaz de a gente conseguir esse tipo de bateria reaproveitada aí de ferros velhos e outros meios para usar no nosso sistema Off Grid. Ou seja, acabaria com a fama, o mito de que o Off Grid gasta muito e não valeria a pena. Porque, se com essas bateriazinhas aqui que a gente está comprando, que chegam a 4 mil ciclos, podendo passar de 10 anos, se forem bem montadas, bem utilizadas, e já vale muito a pena o Off Grid com esse tipo de bateria aqui, passou para outro patamar. Imagine com células, com baterias que duram há mais aí de 30 anos. É bom demais. Olá, Pio 4 dos meus sonhos, essa Blade, né? Maravilha! E só para você ter ideia também da qualidade desse tipo de célula, ela vai de 30% a 80% em uma recarga em corrente contínua, descer em apenas 30 minutos. E quer saber aí a capacidade de entrega, de potência dessas baterias aí? A que vai utilizar nesse veículo aí, o Dolphin, que vai chegar aí na casa dos 149 mil reais. Essa coisinha baratinha. Sabe quantos kilowatts ela entrega? 44 kilowatts. Ora, é potência demais! Vamos lá! Life Pio 4 Blade da BID. Bem-vindo ao Brasil! E aí E aí E aí E aí